Onde o canto do pássaro ecoa Tal bramido no seio da selva Cercado de paz e agonia Tal maturro sua beleza encerra Com a coragem dos seus ancestrais Ao lutar se mostrar ao vir Destravando e marcando com sangue Os limites do nosso Brasil És linda e pura, és bela e forte E tua grandeza é o orgulho do norte És linda e pura, és bela e forte E tua grandeza é o orgulho do norte Sobre o vale da noite estrelada Voluntários da pátria em ação Na defesa dos seus ideais Com a luta de armas na mão Na trincheira da vida e morte Intrépido saiu o vencedor Ficou a bandeira da história Com sublime gesto esplendor És linda e pura, és bela e forte E tua grandeza é o orgulho do norte És linda e pura, és bela e forte E tua grandeza é o orgulho do norte Heróis com muita grandeza No deslão da floresta fechada Refletindo as cores da aurora Nos ombros do facão a enxada A pele curtida do sol Extraindo da mata o tesouro Nosso amigo, irmão seringueiro Transformando a seiva em lua És linda e pura, és bela e forte E tua grandeza é o orgulho do norte És linda e pura, és bela e forte E tua grandeza é o orgulho do norte Envoltos no sol da vitória Tende o peito com o herói desmulgado Expulsando com honra ao estrangeiro É o Brasil com seus filhos amados A bandeira ao sol fulgurante Acernando aos celeiros do céu Alvorando a paz infinita Te cobrindo em forma de véu És linda e pura, és bela e forte E tua grandeza é o orgulho do norte És linda e pura, és bela e forte E tua grandeza é o orgulho do norte E tua grandeza é o orgulho do norte